Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre a incrível e impressionante história da mulher que ganhou aí 5 pipocos de seu queridíssimo e depois o beijou. Ficou curioso pra saber como vai ser esse vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em box de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método do respeito, onde você vai ter de coisas incríveis, de como conquistar o grande amor da sua vida. A história que eu vou contar a seguir é impressionante. Uma mulher simplesmente aí recebeu 5 tiros de seu companheiro e depois ainda o beijou, né? O cara, ele está sendo julgado, né, ficou preso, ficou afastado dela e ela por diversas vezes quis aproximação deste cara enquanto ele estava preso. Pediu para o juiz para dar um beijo nele ali no tribunal, o juiz falou, não, né, só quando eu falo, tá doida, tá maluca, né, o cara meteu 5 pipocos em você, minha filha. Gente, a nossa reação inicial é essa, né, fala, nossa, que mina maluca, que mina louca, porque o cara quase a matou. Ele só não a matou por um detalhe, né, porque a mina recebeu 5 tiros. Inclusive as balas ainda estão alojadas no corpo dela como lembrança aí de um grande amor, não é mesmo? A gente tem que analisar a situação por um outro prisma. Essa mulher, ela não é simplesmente louca. Essa mulher, ela sofre de um abuso psicológico. Ela está no que a gente chama de ciclo da violência. Eu já até fiz um vídeo aqui sobre isso, né. Tanto é que a gente vê, existem alguns traços no que ela fala que deixa isso bem claro. Ela se coloca como culpada. Ela fala que o cara meteu aí, na verdade não meteu 7 tiros, apenas 5 pegaram, né, ufa. Ela fala que ela o provocou. Não. Ela fala que ele não teve um passado aí de violência, o que eu duvido, tá. Porque pessoas de buenas, tranquilonas, não chegam num dia do nada e pegam um revólver. Geralmente, tá, podem ter exceções, mas pegam um revólver e metem 7 tiros em alguém, tá. Com certeza, né, já houve antes disso agressões verbais, né, abusos psicológicos. Então, o ciclo da violência é o seguinte, tem aquela fase de tensão, né, depois tem a fase onde o cara vai para o ato, ele é violento, seja verbalmente, seja fisicamente. E depois ele fala, não, eu vou melhorar, me desculpa, eu tava nervoso. E a mulher cai na lábia dele e aí entra no ciclo de novo, né. Só que esse ciclo, ele vai acontecer, cada vez vai acontecendo mais forte, cada vez é pior. Se a mulher não der um basta, ela pode chegar a óbito. Como é o que a gente vê aí todo dia? Todo dia você vai no blog.com, no UOL, você vê o caso de uma mulher aí que sofreu feminicídio, tá. Essa mulher falou ainda que quer viver uma vida com ele, né, que ele é um cara legal, os dois vão construir uma vida. Alguém próximo a essa mulher tem que tirá-la desse ciclo da violência, né. Como que ela faria para se restabelecer? Ela teria que fazer terapia, tem que ter uma rede de apoio, pessoas que ajudem aí, familiares, amigos, né. Porque ela está cega, esse cara simplesmente quase a matou, né. Ela não teria que beijá-lo em hipótese alguma. Ela não teria que hipotetizar na cabeça dela uma vida com esse cara, jamais. Só que como ela está com essa conexão, com esse vínculo psicológico com esse cara, ela cria toda uma fantasia na cabeça dela, inclusive que ela fez alguma coisa para que isso acontecesse, que ela que o irritou, que é geralmente o que o homem também faz com que a mulher acredite. Porque o cara chega assim, ah, eu fiz isso porque você que me fez fazer isso. Ah, eu te traí porque você fica me perturbando, você fica me rejeitando. Ele sempre o quê? Coloca a culpa no outro. Nunca é ele que faz as coisas, né. Nunca é ele que é violento, nunca é ele que perde aí a noção. É sempre a mulher. E a mulher, quando ela é exposta a isso constantemente, ela vai acreditando. Porque uma mentira repetida diversas vezes pode virar uma verdade, pelo menos para aquela pessoa. Ela fica ouvindo, ouvindo o que ela não presta, ouvindo o que ela provocou, ouvindo o que ela só faz mal, uma hora ela pode começar a acreditar. Se ela não tiver alguém para tirar deste ciclo, ela se perde e, em alguns casos, o pior pode acontecer. Uma mulher que se submete a uma situação dessa de violência é uma mulher que, com certeza, sofre aí também de baixa autoestima, né. A gente já conversou por diversos vídeos sobre isso, né. Então, na infância, se a mulher tem aí uma falta de afeto, de atenção, de amor, não tem uma figura paterna e saudável, né. Tem um pai que, muitas vezes, denive essa mulher, né, faz ela se sentir mal. A tendência é que, se vier um homem com essas mesmas características, ela sinta que isso é normal, porque é tudo que ela sempre viveu. O ambiente fica um ambiente naturalizado, porque antes ela já vivia isso, antes ela já não tinha amor, né. Então, é mulher que tem uma tendência a dedo podre, né. Ela sai de relacionamentos tóxicos e vai vivendo de podridão em podridão. Se ela não se autoanalisar, não fizer terapia, pra entender o porquê que ela tá nessas emboscadas com esses boy lixo, ela vai ter a tendência da repetição, ela vai repetir sempre esse tipo de comportamento e de relacionamento. É até difícil, né, a gente falar sobre esse assunto, porque eu, como mulher, eu fico muito triste, sabe. Muito, esse caso mexe comigo de uma forma... Violência doméstica, gente, é uma coisa muito triste. São nossas irmãs ali sofrendo, né, querendo ou não nós mulheres, assim, pra mim, uma outra mulher acaba sendo minha irmã, assim, eu quero bem, eu quero bem de todas as mulheres do Brasil, sabe. Eu fico muito triste, cada mulher é machucada, é como eu, mexe comigo de uma forma, assim, que eu não tenho palavras. Então, vamos nos conscientizar, você pode sim denunciar, não seja colivente com esse tipo de situação. Se você estiver com um cara e ele só te falar, sabe, levantou a voz, te deu um empurrão, caia fora. Uma coisa interessante que a gente, às vezes, não pensa, mas o abuso psicológico e a violência psicológica, ela é muito mais forte até do que uma violência física. Porque aquilo fica reverberando dentro da pessoa de uma forma muito presente. É um dano psicológico e dano psicológico é muito difícil de reverter. Às vezes um hematoma, um roxo, com o tempo sai, mas o dano fica e prejudica a sua vida atual e os seus relacionamentos futuros. Às vezes é necessário anos de terapia pra você curar um relacionamento horrível, um relacionamento danoso, um relacionamento tóxico. Tome cuidado com quem você se relaciona. Eu sempre dou essa dica aqui pra vocês, porque a gente evita muita coisa. Mas é melhor você ficar sozinha do que mal acompanhada, né. É uma frase bem clichê, mas é verdade, entendeu? Se relacione somente quando você achar pessoas que estão à tua altura, que vão te fazer de fato muito bem e que vão te amar da forma como você merece ser amada. Você merece ser muito amada, eu sempre falo por aqui isso. Acredite. E você de casa? O que você achou dessa história muito louca? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no YouTube. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse coração gigante. E na paz. E até a próxima. Tchau.